Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento. E hoje eu tô aqui, ó, de Mulher Maravilha, porque nós vamos falar sobre superação, sobre como é que você vence a timidez e eleva a sua autoestima, e ainda, de lambuja, assim, de brinde, começa a contribuir na vida das pessoas. Mas pra falar desse tema, eu não tô sozinha, não. Vem comigo que você vai conhecer uma pessoa. Uau! E comigo hoje aqui, plena, linda, maravilhosa, Tassiane Agner, empresária, empreendedora, apaixonada por contribuir na vida das pessoas. Dá isso, seu oi! Olá, tudo bem? Gente, primeira vez que ela tá aqui no canal do YouTube, ela contribui um monte com vídeos lá no Instagram, e eu vou deixar todas as redes sociais da Tassi aqui, pra você poder acompanhar o trabalho dela. Mas hoje eu convidei a Tassi pra vir aqui, porque a gente tá num dia de mentoria, um encontro presencial, a Tassi é minha aluna, e eu quis aproveitar esse momento pra ela poder compartilhar aqui com você. Você, conhece alguém que é tímido? Que sofre com essa timidez? Se você for tímido, deixa aqui nos comentários, eu quero saber mais de você. E eu já falei sobre esse tema aqui várias vezes, mas mais do que falar, eu trouxe um caso real pra gente poder aprender hoje. Tassi, hoje você grava vídeos pro Instagram, certo? Sim. Do que que você fala? Eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal, né? Sobre como elevar a autoestima, como melhorar a vida das pessoas, como mudar de vida mesmo. É, sair da timidez, da escuridão, pra ter coragem pra enfrentar, fazer vídeos. E o projeto dela chama Projeto Despertar. E ela despertou. Você é uma ex-tímida? Em algumas situações ainda fica meio encolhidinha? Conta pra gente. Ainda muito. Mas o desenvolvimento é progressivo. Eu vejo uma mudança muito grande. Conta pra mim uma coisa que antes, quando você era muito tímida, você não faria de jeito nenhum e que hoje você faz. Falar em público. Falar em público? Falar vídeo, qualquer fato que colocasse em exposição, eu não faria. Você não faria? Não faria. O que você pensava antes? Ah, eu achava que eu não me sairia bem, que eu ia passar vergonha, que isso não era pra mim. E hoje quando você assiste um vídeo seu, você pensa, está perfeito? Ou você pensa, ainda posso melhorar? Muito. Posso melhorar muito. O que é engraçado, antes quando eu não fazia vídeos, eu tinha vergonha de me olhar no espelho. Você não gostava de se olhar no espelho? Não. Eu me achava feia, achava minha voz horrível. E é uma coisa que mudou. Eu comecei a gostar de mim. Ai, que lindo! Gente, eu vou pedir um favorzão pra você. Conhece alguém que esse vídeo possa impactar e transformar? Compartilha. Porque é mais do que a psicologia aplicada, as dicas de psicologia que eu dou, é a Tassi hoje aqui trazer a história dela. E como a história dela poder contribuir na sua vida? Ela não gostava nem de se olhar no espelho hoje, grava vídeo, publica no Instagram aí, contribuindo. Agora, mais do que vídeo, você também está dando palestra. Sim, agora mudou tudo. Eu tenho uma empresa da minha família. Na empresa, eu faço vídeos ao vivo, divulgando o pessoal lá, divulgando o trabalho. Faço também com relação ao projeto de despertar vídeos pra valorizar e agregar na vida das pessoas. E também faço palestra pra empresas. Segurou essa? Segurou essa? Estou impressionada e apaixonada pela sua história. Ainda hoje aqui no evento da mentoria, ela vai palestrar. Amanhã ela palestra de novo, contando essa história pra inspirar. E eu quero que você reflita agora. O que você está precisando vencer? Que barreira, que obstáculo você está precisando vencer pra poder se gostar, se olhar no espelho, gostar de você e ainda poder contribuir na vida das pessoas. Quero super te agradecer por você estar aqui. E pra você que está aqui com a gente agora, eu tenho um convite. Corre lá no Instagram pra você conferir os vídeos dessa mulher. Vamos lá?